Bom, hoje eu vou fazer aqui uma aula com vocês, prática, sobre anatomia das flores, tá? Então, eu tô aqui com uma florzinha, que acho que todo mundo já viu, né? Uma flor bem comum, ela tem aí algumas variedades de cor, né? Eu consegui pegar aqui a rosa, tá? Essa florzinha chamada de hibisco. É uma flor hermafrodita, então a gente consegue observar tanto a parte masculina quanto a feminina, certo? E por isso que ela é bastante utilizada em aulas, né? De anatomia de flores, porque a gente consegue ver todas as estruturas importantes, né? Que fazem parte das flores. Pegando aqui, olhando assim a estrutura, né? Total aqui da flor, o que a gente já consegue observar logo de cara, né? Vou começar aqui por baixo, olha. Essa estrutura aqui, né? Quando a gente pega a florzinha, é o pedúnculo, tá? É a estrutura, então, que liga a flor até o caule, certo? É o pedúnculo. Se vocês notarem, ó, vou até colocar um pouquinho mais perto, não sei se vai ficar o foco um pouco ruim, mas vocês podem ver que a coloração muda, né? Olha, o pedúnculo, ele tem uma cor e até a estrutura dele mesmo, né? Ele vai ficando um pouquinho mais grosso, né? Nessa parte aqui na base do caule, tá? Essa partezinha aqui, ó, que é a base aqui desse cálice, é o receptáculo floral, certo? Guardem bem essa palavra, que quando a gente estiver falando sobre frutos e eu explicar pra vocês que os pseudos frutos, né? Não são os ovários desenvolvidos e sim o receptáculo floral, né? Pode ser o receptáculo floral, é justamente essa região aqui da flor, tá? É a base aqui do cálice, certo? Que é o receptáculo floral, tá bom? Então, guardem aí essa palavrinha, essa estrutura, né? E a localização dela. Bom, logo acima do receptáculo, então, nós temos umas folhinhas, né? Essas folhinhas aqui são chamadas de bráctea, tá? Elas são justamente pra proteger a flor, tá bom? Então, são as brácteas. O que eu quero ressaltar aqui pra vocês é o seguinte, não confundam as brácteas com as sépalas, certo? As sépalas são essas estruturas daqui de cima, tá? Olha, aqui eu tenho as sépalas, diferente daqui, que são as brácteas. Todas as pétalas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, né? A pétala estão todas aqui. A gente pode até juntar tudo isso, né? E formar direitinho aí toda a parte, né? Da folha, da flor. Bom, gente, então, olha, eu tirei todas as pétalas, certo? Ficou até melhor da gente visualizar aqui o cálice, né? Que é o conjunto das sépalas, ficou aqui separadinho embaixo. Toda essa parte, né? Vermelha aqui, olha, que tá ligando essa parte interna da flor, né? Até essa parte externa, que seria o estilete, que faz parte do conjunto aí feminino, tá? Então, vamos... Tudo bem? Então, nós temos aqui uma plantinha hermafrodita, uma florzinha, né? Hermafrodita com as suas estruturas. Espero que vocês tenham entendido, né? Que essa prática tenha fixado melhor pra vocês essas estruturas. E quem conseguir, né? Pegar uma florzinha dessa, faça, assista o vídeo novamente e tente fazer junto. Tá bom, gente? Até!